Então, o primeiro de tudo nós já falamos, que é fazer um planejamento bem feito, que se adeque à realidade da fazenda. Feito o planejamento, o próximo passo que o produtor deve seguir, né, é partir para a compra de insumos. E nessa compra, é sempre importante o técnico ou o próprio produtor, né, se ele tiver alguém que está auxiliando ele nisso, essa pessoa, ela ser imparcial quanto ao fornecedor. Então, é trabalhar com aquilo que terá um melhor custo-benefício para o negócio do cliente. E aí, eu sempre falo para os meus clientes, é sempre que possível a gente realizar cotações. E assim, sempre que possível, em pelo menos três fornecedores, dois ou três fornecedores, principalmente do fertilizante. Que nós vimos aí, que tem uma grande representatividade no custo-produção. Por quê? A gente sabe que cada fornecedor, ele trabalha com uma margem. Então, quando você faz uma cotação em dois ou mais fornecedores, há uma grande possibilidade de você conseguir melhores preços, né, em um ou outro. Então, assim, primeiro, é fazer, né, esse planejamento bem feito, ter um profissional, né, um profissional capacitado para fazer esse planejamento. Bom, beleza, segundo ponto eu já falei. E aí, terceiro ponto, é, feito a compra, é aguardar a janela de plantio, né, mais adequada para a sua região. Então, isso aí vai de região para região. Realizar um plantio bem feito, isso é um fator preponderante para se obter sucesso na lavoura. E aí, uma outra coisa, uma parte que às vezes também é um pouco negligenciada por conta dos produtores, é a parte de revisão de maquinário. Então, assim, antes do plantio, é ter todo o seu maquinário revisado, né, não em cima da hora, para que chegue no momento do plantio, que é uma das operações mais importantes da lavoura, a sua máquina, o seu equipamento esteja bem alinhado para que você faça um bom plantio. E aí, um outro ponto é a velocidade desse plantio, né. No caso para o milho, a gente trabalhar aí, sempre importante, trabalhar nas velocidades entre 5 e 6 km por hora, para que a gente tenha uma deposição longitudinal de sementes adequada, né, ao longo ali da linha de plantio, sempre se atentando também com a profundidade. E aí, no milho, a gente trabalha entre 3 e 5 cm de profundidade. E aí, feito o plantio, seguindo, né, com o manejo fitossanitário, sempre acompanhando o desenvolvimento da lavoura, né, se possível, com o técnico responsável por realizar esses monitoramentos e aí, fazendo as recomendações necessárias.